Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltartei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, viéis e verdadeiros. Porque a cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque fosses a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Como o calor em um lugar seco, Tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de todas a terra o repróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, e ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moab será trilhado no seu lugar como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-as e derribá-las-as, por ter terra e até ao pó.